Foram 14 tampas e tubulações de esgoto da Sanepar levadas durante a madrugada entre os bairros Jardim Primavera e Anchieta, aqui em Pato Branco, no mês passado. O prejuízo foi calculado em R$ 7 mil. Ontem à tarde, a Polícia Civil, por meio da equipe de investigação da 5ª SDP de Pato Branco, localizou algumas tampas de bueiros que foram furtadas. O material, que é de propriedade da Sanepar, foi localizado em uma empresa de reciclagem de Pato Branco, sendo que, no momento, o proprietário da empresa não estava no local, ficando intimado a prestar esclarecimentos na Delegacia de Polícia de Pato Branco.